E aí pessoal, beleza? Tamo de volta com mais um vídeo. Enel, como personalizar o seu perfil? Vamos lá? Retro Games é na Red Games. Compra, vende, conserta, jogos e muito mais. Links na descrição do vídeo. Eletrônicos LF. Eletrônicos em geral. O que você procura, você acha aqui. Link na descrição do vídeo. Já com o app aberto da Enel, vamos lá, clica aqui na sua foto. Editar. Ok. Vamos escolher a foto aqui na galeria. Opa, aqui está ela. A zona da conta, né? Ok. Pronto, pessoal. Ficou show. Muito simples. É isso aí, pessoal. Fico com sua foto, né? Muito bacana, hein? Essa personalização do app da Enel. É isso aí, pessoal. Se você gostou do vídeo, dá joinha. Compartilha e se inscreva no canal, hein? É nóis, Alain. Fui!